Ele tentava fazer? Sim, todos os anos o visitou. Bem-vindos a mais um Troika de Quatro. O assunto de hoje está na ordem do dia, já que têm sido realizadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Vazilio Horta, várias presidências abertas em várias das freguesias de Sintra. O assunto que aqui vamos discutir é os benefícios dessas presidências abertas. Como habitualmente, vamos ter connosco Guilherme Conceleão, Presidente da União de Freguesias de São João das Vampas e Terrugem, Nuno da Câmara Pereira, um eterno candidato e um, como é que se diz, um munícipe, estás aqui na atualidade, munícipe. Eterno e genético. E genético, já sabe. A autarca. Queria dizer com isto, uma pessoa interessada pelos assuntos de Sintra, que não fica apenas pelas palavras, concretiza em candidaturas e em opiniões. E Alexandre Almeida, como sempre, bastante documentado nestas coisas. Vamos começar dando a palavra a quem está aqui mais perto e a quem mais perto também lida com esta questão das presidências abertas. Guilherme Conceleão, Presidente da União de Freguesias de São João das Vampas e Terrugem. Bem, para muito boa tarde a todos. Efetivamente, quando o Sr. Dr. Brasil Gorta foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Sintra, em 2013, e anunciou que iria fazer presidências abertas a todas as freguesias, eu fui dos primeiros a manifestar-lhe o meu apreço e a cumprimentá-lo, e a desejar-lhe sucesso sobre essa matéria. Porque acho que, efetivamente, um Presidente da Câmara tem que estar próximo das freguesias e tem que auscultar os Presidentes, as populações, e ver no local os problemas que afetam a todas as freguesias. Mas, sinceramente, passado três anos, e a minha freguesia já foi contemplada com três presidências abertas, portanto, em 2014, Março, em 2015, dia 1 de Abril, por acaso dia das mentiras, mas foi guardado, e este ano, também, no início de Abril, em Abril, foi feita a terceira presidência aberta. E eu, sinceramente, vou ouvir destes três anos, interrogo-me do que é que isso contribuiu para que a minha freguesia melhorasse, seja em que capítulo fosse. E, analisando friamente aquilo que foi feito nestes dois anos e meio a caminho 3, decorre que não houve benefício nenhum das presidências abertas. Ou, vou corrigir, talvez o benefício que tenha havido tenha sido para o Sr. Presidente da Câmara, porque ficou a conhecer uma freguesia que eu não conhecia. Como todos sabem, o Dr. Vazílio Horta não era a nossa zona, concorreu como independente pelo Partido Socialista, e, efetivamente, o Dr. Vazílio Horta não tinha conhecimento nenhum, pelo menos das áreas rurais, talvez exceto a Praia Grande, que era um local que ele assiduamente frequentava, mas eu penso que aquilo que mais contribuiu, que aquilo que as presidências abertas mais contribuíram, foi para um conhecimento. Neste momento, o Sr. Dr. Vazílio Horta tem um conhecimento profundo, porque já realizou, em quase, em todas as freguesias, duas presidências abertas, e no início deste ano já foi à terceira presidência aberta, há três ou quatro freguesias, e vai continuar até ao final do ano. E, efetivamente, na minha freguesia, eu não notei absolutamente nada. Posso-lhes dizer que tenho muita documentação daquilo que foi falado e foi analisado na primeira presidência aberta. na segunda presidência aberta e agora na terceira presidência aberta. Exceto casos pontuais que eu poderei comentar, porque eu, neste aspecto, as pessoas que me conhecem sabem perfeitamente que eu não ando aqui a brincar à política e não ando aqui a dizer coisas que depois não são da realidade. Eu posso enumerar aquilo que foi feito e até posso comparar com aquilo que foi feito noutras freguesias. Eu, infelizmente, só posso falar da minha freguesia a 100% e tenho algumas luzes daquilo que foi feito noutras freguesias. Eu posso dizer que venho dormir a Mãe Martins, porque a minha esposa é de Mãe Martins. E ela, enquanto me abrir a porta, eu venho dormir com ela a Mãe Martins. A minha vida é toda passada em São João, mas eu à noite venho dormir a Mãe Martins. E, efetivamente, não sendo uma pessoa recenseada em Mãe Martins, porque eu estou recenseado na minha freguesia onde eu tenho a minha casa, mas, por motivos pessoais, tenho que vir todos os Mães Martins, eu vejo que há aqui obras importadas que foram feitas. E a minha questão é esta. O porquê de as obras, retirando a Praia Grande, mas isso é outra coisa. Porque é que só há obras e só há benefícios das presidências abertas nas freguesias urbanas. O senhor vai a Mãe Martins, o senhor sai do IC19 de Mãe Martins, aparece o Jumbo, com toda aquela área requalificada, estrada de Mãe Martins totalmente requalificada, passeios rebaixados para deficientes, sinalização, rotundas no bairro de São José, a estrada que vem de Algueirão Velho para a Tapada das Moçês, tudo novo, a Tapada das Moçês, milhares de euros, centenas de milhares de euros a requalificar. Mas bem, repara, isto é muito bom, eu aplaudo, mas porquê só aqui? Em São João, posso-lhe dizer que foi feita a descida para a Praia da Aguda, em que as pessoas deixem ilegalmente para lá, porque é proibido o acesso, portanto houve um melhoramento só para intervenção em casos de acidente, pelos bombeiros ou pelas autoridades. Mas as pessoas estão a descer por lá sem que... Aproveitaram a escada, é como aqueles que aproveitam... Um alquiatruamento na Rua da Serra, de 400 metros, e o alquiatruamento de uma rua de multiusos, que tinha ficado por fazer e que era de capital importância para a utilização em pleno de multiusos de São João, em três anos, quase três anos, em dois anos e meio, foi o investimento que a Câmara Municipal de Ciência que fez, foi isto. Qual não é o meu espanto? Nesta presidência aberta, eu entreguei ao Sr. Presidente da Câmara, só para a apresentação da minha presidência aberta, 140, 150 ruas para Alcatruá. Para Alcatruá foi da primeira vez. Muitas delas, dezenas e dezenas, com o rácio de utilização elevado entre a utilização e as pessoas que lá vivem, o rácio de utilização elevado. Qual não é o meu espanto? Quando o Correio da Manhã vem ter comigo a perguntar porque é que tinha sido alquiatruada uma rua que vai ter à casa do Sr. Presidente do Ministro? A população indignada vai ter comigo, porque efetivamente temos... eu neste momento sou capaz de ter 400 ruas a precisarem de negociação. Mas 150 entregues lá... E dizer isto precisa ser desmatado, isto precisa ser arranjado com o tovenen, isto precisa ser alquiatruado. Bom, as pessoas podem ver toda a razão de segurança por causa de ser o Sr. Primeiro Ministro. Bom, mas que diabo! É que ao lado, é que o mais caricato disto é que a própria rua está alquiatruada em terrenos particulares. Que não devia ser utilizado pelo Primeiro Ministro de Portugal. É terrenos particulares. O Bloco Atron tem terrenos particulares. Isto devia de ser... O Sr. Primeiro Ministro sabe perfeitamente que isto é verdade, que eu vivo lá há 14 anos, não como Primeiro Ministro, e não havia falta de segurança. Ele agora como Primeiro Ministro, há falta de segurança, e vai-se alquiatruar. Uma estrada custou 20 e tal mil euros, e depois não se arranjam. São estradinhas aqui ou acolá, custam 5 mil, 10 mil, 7 mil, 8 mil, mesmo ao lado da rua que fez nem nada para ele. Isto é um caso isolado, mas representa aquilo... Voltando-nos já, voltando-nos já, vamos agora ao Nuno. Eu ouvi aqui falar em obras na Praia Grande, que é uma coisa que tu... Bem, sobre a presidência aberta, o que é que está? Evidentemente que as presidências abertas existem há muito tempo. Se bem me lembro, a primeira entidade que o fez em Sintra foi a editora de Listeu. E acho-te bem, porque a política na proximidade, é precisamente o municipalismo que ele defende. Eu acho que um monarca que não posso deixar de defender, como sempre defendemos, o municipalismo. Ou seja, o poder do burgo, que são as cidades, sobre o poder central. E nessa organização política que devemos ter todos, cabe, obviamente, ao presidente, que representa a idealidade, que representa o motor do município, conhecer o seu conselho. Foi eleito uma pessoa que não conhecia o seu conselho, as suas freguesias. e, portanto, a presidência aberta é, com certeza, obviamente, para que ele, não só ao esculto das populações, mas como instrumento de trabalho, para ele próprio constatar e conhecer profundamente, ou mais profundamente, todo o conselho e as freguesias que administrem. todavia, há aqui um problema que é a lei das finanças locais, que não está previsto, em correspondência direta. E, portanto, o que acontece é que as freguesias são colonizadas pelo poder central, a que chamamos Câmara Municipal. Portanto, há uma dependência financeira degradante, humilhante, dos juros presentes nos da freguesia perante o Presidente da Câmara. Ora bem, cabe às Câmaras Municipais, através da sua Assembleia Municipal, dotarem-se os orçamentos mais justos e mais dispersos e não tão concentrados e não tão, como estás a dizer, equitativamente e não tão absorvidos. absolutistas em relação ao poder central. Bem, é triste ouvir-se, por exemplo, o Presidente de uma junta freguesia que é o caso, o Leandro Ponsuliano, São João das Lampas, uma das freguesias que estão a maior, a maior freguesia do Conselho, dizer o que nós ouvimos que não vale a pena estar a prefaziar. Portanto, as presidências abertas que não sirvam só para ser uma televisão aberta ao Presidente, mas que seja também para ele tornar execuível aquilo que as populações em equidade necessitam. necessitam. Sabemos que há também uma concentração muito grande das pessoas junto à parte suburbana ou urbana. Sabemos, portanto, que há muito maiores problemas na parte urbana e suburbana, onde as populações se concentram. E também sabemos que há um dos problemas hoje em dia do país é a desertificação do interior a favor do litoral. E do litoral há freguesias que estão afastadas do Poder Central. Isto não pode e não deve ser. E, por isso mesmo, as presidências abertas servem para nós também podermos analisar o que é que o Presidente da Câmara está cá a fazer, apontar pelos seus erros as insuficiências e respeitar as populações na correspondência direta da necessidade dele conhecer o Conselho para exatamente poder exercer o seu poder com a tal equidade que o Conselhão acabou de tomar. destas duas intervenções fica uma ideia que eu quero lançar a seguir, mas primeiro vamos ouvir a opinião também do Alexandre Almeida sobre a utilidade das presidências abertas. Boa tarde. As presidências abertas, obviamente, é uma invenção moderna, da política moderna em que as sociedades democráticas atuais precisam de um espaço público, um espaço em que de algum modo até estrutura da política observada pelos média em que se vê a relação entre as instituições enfim, há aqui um papel fundamental nas presidências abertas. Quando existe contraditório? Eu fui a várias presidências abertas e não há contraditório. Há uma declamação de intenções, há uma desculpem a imagem, há uma descida do senhor feudal até aos campos anexos ao seu castelo onde vai declamar piamente de uma maneira que não diria dizer desmola porque não é, porque o dinheiro não é dele, é nosso, de qualquer maneira, mas quase vai declamar temos aqui umas migalhas. Há ali uma intenção controleira que me deixa muito preocupado, ou seja, nós temos aqui um exemplo, mas não queria personalizar a coisa, se calhar se fôs obediente e se tiveres enfim, alguma alguma coisa, vês aqui ao beijamão e tal e pode ser que, porquê? Aqui eu me quedo um pouco aqui e que eu não me disse, ou seja, estamos numa guerra obviamente ao voto, de 4 em 4 anos, é assim a democracia, e o que acontece muitas vezes é que aquelas migalhas que se dão àquelas freguesias que de algum modo não estão de acordo com a cor ou com o futuro que se pretende, leva menos, há menos obra, então se calhar pode ser que a coisa mude. Eu não tenho muito respeito por esse sistema, vou-lhe ser muito sincero, não tenho muito respeito desse sistema, acho que esse sistema é um sistema feudal, centralizado, muito pouco democrático, mas não é pouco democrático porque os senhores dos presidentes querem, é pouco democrático porque, mais uma vez, não temos sociedade civil. Voltamos sempre a bater na mesma tecla. A falta de sociedade civil, a falta de forças organizadas atentas que deviam ir a estas presidências abertas e dizer alto lá, senhor presidente, desculpe, qual é a verba? É para isto? Olha, e que tal se fosse para isto? É que as nossas necessidades, e depois dá a porta a voz, dar voz aos senhores presidentes, que de algum modo estão ali a fazer um papel de porta estandarte da bandeira da freguesia, mas que pouco influenciam, porque como ele vai declamar, eu não estou a dizer ele, este presidente, estou a falar em nível geral, não estou aqui a personalizar o senhor presidente do doutor Brasil Horta, nem o modus operandi desta Câmara, estou a falar no conceito de descer e de entregar um saco de dinheiro e vai dar e tal, pois não gosto de ti, gosto de ti, e eu não aprecio, não sou muito, não sinto muito respeito por esse sistema. Agora, acredito que é necessário, acredito que devia ser mais interativo, até com trabalho feito previamente, acho que a Câmara tem meios para perguntar às populações, se nós temos tantos meios eletrónicos para perguntar coisas disto e daquilo e quem é que acha que vai ganhar as eleições e quem é que... tantas coisas que existem nos Facebooks e companhia, podia haver na página da Câmara perguntas sugeridas por alguém que tem algum interesse e esperar que a população vote ou diretamente da Câmara a perguntar porque às vezes eu acho que aquilo que os governantes acham que a população quer não é exatamente o que a população quer. E mais uma vez, acho que a falta de uma sociedade civil forte que esteja atenta, interveniente, é muito importante. Alexandre, Alexandre, eu ouvi com intenção e acredito perfeitamente que acredites nesse processo. Todavia, eu acho que esse processo das presidências abertas é precisamente para ouvir da população, sim, organizada ou não e estamos à espera que a população se organize para dizer a uma só voz aquele que entende do que se está a passar junto ao seu município, estamos aqui a derrimir a questão e a falciá-la porque cabe exatamente ao Presidente da Junta de Freguesia representar essa população junto ao Presidente da Câmara e é por isso que o Presidente da Câmara vai à Freguesia é para ouvir com a população representada pelo Presidente da Junta de Freguesia que para isso está todos os dias em presidência aberta. Não há presidência aberta dos Presidentes da Freguesia porquê? Porque Presidentes da Freguesia são uma própria população que todos os dias está comunga janta, almoça, pequeno almoço, o problema do lixo, o problema do papel, o problema da água, o problema do vinho, o problema do rai que o parta e os Presidentes da Junta de Freguesia estão sempre junto à população, estão sempre junto à população. Portanto, o Presidente da Câmara tem de fazer presidências abertas com respeito máximo pelo Presidente da Junta de Freguesia e eu sei que ele próprio, resumindo, concluindo, está sempre junto à população e lá estará. O Presidente da Junta está todos os dias em presidência aberta. É a proximidade, é a proximidade. Atenção, eu e as pessoas... se não estiver não é Presidente da Junta de Freguesia. Exatamente. Além disso, devia de acabar a modalidade dos meios tempos e dos tempos inteiros. Eu, oficialmente, sou um Presidente de Junta há meio tempo. Portanto, eu, se quiser, só vou dois dias à Junta. A lei faculta isso porque sou reformado. Trabalhei 40 anos no privado. Tenho uma reforma e não posso ser Presidente da TNP. Posso, mas não recebo. Acho bem. Eu também não fui para a Junta para ganhar o ordenado. O ordenado que eu ganho da Junta não me dá para pagar certas determinadas despesas quanto mais viver da Junta de Freguesia. Não foi por esse motivo... É, mas o Ordaf é o quê? 1.500 euros? Não. São 724 euros. Com os descontos. Pois ainda há os descontos. E RS, em seguida. Mas não foi por isso que eu fui para a Presidente de Junta. Toda a gente sabe, que me conhece, sabe isso. E toda a gente sabe que eu, desde o terceiro dia de ser Presidente de Junta, já estava a fazer obra. E esse é o meu modo de atuar. Eu, este ano, se calhar, já fiz um investimento quase total da Freguesia daquilo que eu prometi às pessoas. Não concordo. E, portanto, eu não estou à espera que passem os três anos para ir fazer obra. Aquilo que me deixou desta última Presidência aberta feita agora, em Abril, em que o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Câmara, me diz que o SEMAS vai investir 8 milhões... Ah, 8 milhões para o ano. Pronto. É este o meu problema. E quando me vão dizer que é agora que vamos até ao final do ano recuperar, começar a recuperar as escolas que leva 13 anos, por que é que já não o fizeram lá? Tu fazes que ainda até para o ano. Calma. Por que é? Nós hoje estamos aqui muito bem porque eu gostei muito de ouvir, não só a nível da monarquia que traçaste-se um quadro em que eu fiquei bestialmente elucidado de como são as sucessões e as disputas que houve no trono em Portugal. Gostei muito também do feldalismo que o Alexandre trouxe para aqui para demonstrar aquilo que são as presidências abertas. O rei, quando o rei vinha ao burgo ter com o Klebe e eu, efetivamente, custa-me que agora, só agora, no caminho do terceiro ano para o quarto ano que é em eleições, que apareçam agora milhões para isto, milhões para aquilo. Mas isto, mais uma vez, é a lógica feudal. Mata-se os camponeses de fome durante três anos. E quando é a altura faz um banheiro. É isso que eu os quero aqui dizer. Por que é que a Câmara, que sabia de antemão e tanto crítico tanto criticou a vereação da educação porque não se arranjou os telhados de ajuda-me de fibrocimento que tem a minha. A minha. Lembro-me da campanha eleitoral em 2013 em que o PS tanto criticou o poloro da educação porque não arranjou as escolas. Como é que é possível passar três anos continuou a mesma coisa nas escolas e só agora só agora é que vão começar as obras para eliminar isso tudo. Lá está. Para que essas obras sejam as cantinas da escola agora é bom. Até aqui as cantinas estavam uma miséria. Uma miséria total. O vereador antigo achou tudo na miséria. Mas não se fez nada até hoje. E agora a partir até dezembro vai-se começar a arranjar as cantinas para que no ano quando começarem as frescas. Para os espectadores entenderem é preciso dizer que o vereador da educação era o principal adversário como candidato. E que foi massacrado. Ele fez obra. Eu não tenho posso ser suspeito tentar a falar assim mas há obra apresentada. O doutor Marco Almeida sabe perfeitamente apresentar a obra que fez durante 12 anos com o povo de educação. Há muita coisa que se está a aproveitar hoje que veio da variação do doutor Marco Almeida. Agora dizer mal de tudo mas de tudo e durante dois anos e meio não se fazer nada ou só se faz em Algueirão em Rio de Moro a Gualva e a Luz e as outras pessoas mesmo estocicmente está provado que na área rural não é tão perigoso. Mas mais tanto quanto eu sei os cofres da Câmara estão abonados tem dinheiro e bastante. 60 milhões de euros. E portanto 60 milhões de euros. Que não vão ser gastos até ao final do ano. E agora não vão ser gastos até ao final do ano o senhor portanto é pronto. Por isso mesmo é que eu estou a dizer porque é que porque é que esses 60 milhões de euros não foram se foram poupados durante algum tempo também não foram saindo da Câmara durante não sei quanto tempo. Porque é que a Câmara quer o dinheiro? Para ter no cofre é para distribuir o dinheiro. Senhor comentador mas atenção é que desses 60 milhões 24 já vinham de trás. O doutor Fernando de Ciara deixou 24 milhões em tesouraria. Mas é bom que se diga. É bom que se diga. Eu oiço e fico a perguntar se não se perguntam que o Conselho de Sintra segundo o meu Conselho do país gira à volta da Câmara fazer coisas. É a Câmara que faz coisas. Se a Câmara amanhã estivesse congelada a gente fazia um descove. Parava o Conselho. O que é que o Conselho fazia? Parava porque as juntas de freguesia não têm competências na área. Não estou a falar do Estado. Estou a falar de a Câmara as juntas param. Estão quietas. Não mexem nada. Não lançam obra. Estão quietas. O que é que ia acontecer neste Conselho? Onde é que está a indústria? Onde é que está o comércio? Onde é que estão os novos produtos? Eu não concordo aqui com o senhor comenta-lhe o trono. Mas imagina que é isto o presidente do trono. O trono. É ele. Eu digo que tens um apoiante que eu também sou de monarca e também represento a monarquia de Castela. Portanto, não sei se está. Nós estamos a divagar, estamos a brincar. E é salutar que nós metemos a esta situação. Eu não concordo com a história de que ele fala com o senhor presidente nas presidências abertas e então está resolvido. Não. O senhor presidente da junta devia ser escultado todos os dias. E quando fossem as presidências abertas era uma maneira de ouvir os outros todos. As associações de pais, as associações de estudantes, as associações de tudo, as forças vivas e até a pessoa particular. Vai lá. Ó, senhor presidente, olha, eu não concordo que portaram logo as árvores na minha... O que é para o homem sentir? Espera. Eu dou-te razão. Eu dou-te razão. Eu sei porquê que dou-te razão. Até para que as pessoas saibam perante o presidente da Câmara se é verdade que o presidente da junta lhe comunica com os problemas. Até para isso. Mas, o senhor presidente da Câmara tem 11 freguesias. Eu, se fosse presidente da Câmara, sou, todos os dias fazia 11 chamadas. Havia 11 chamadas que eu tinha que fazer. Vamos a ver com o telefone. 11 chamadas. 11. No mínimo. 11. Alô? Como é que é? O que é que está? O que é que não está? Diga-me o que é que eu estou a fazer mal. Mas temos que poupar. Pronto. Tudo bem. Porque nem sequer os vereadores da oposição têm direito a um telefone para poder... Em relação ao resto. Eu fico... Eu folhei um jornal. Eu folhei um jornal. E sempre que sai um jornal da região, o que sai na capa é o representante estatal. É que tem importância. Mas será que este Conselho e os nossos import... Nós somos as vaquinhas que são mugidas para depois eles fazerem alguma coisa e aparecerem com os nossos impostos. Então, mas é isto é que é a sociedade que nós queremos? Somos apenas pagadores de impostos para alguém fazer trabalho para de 4 em 4 anos um ano antes começar a fazer muita coisa um grande banquete para dizer que eles fazem obra? Mas é isto que nós queremos? Será que é isto que é gerir um país e gerir uma... Eu, para mim, não. Para mim, gerir um país é... Eu gostava que nós não sentíssemos a presença destas pessoas. Nós tivéssemos uma sociedade civil tão ativa, tão fulgrante, com atividades culturais, desportivas, com atividades... Pessoas, artistas, engenheiros a inventar coisas, a aparecer coisas, a fazer aquaparques, a fazer pistas disto, pistas daquilo, pôr as crianças sem precisar de passar pelo crivo do Estado, que é a Câmara. Mas será que não há ninguém com capacidade e ideias e inteligência para fazer coisas a não ser a Câmara? Mas não há competências? Vamos lá ver. É muito fácil. É muito fácil. Quer dizer, percebo. Eu continuo a bater nisto. É a organização política da nação que não está bem feita. É a lei das... das finanças locais que não está bem estabelecida. É a relação do Presidente da Câmara com os presidentes da freguesia que não está bem conseguida. Que não, inclusivamente, não é dilatada na mesma forma e na mesma proporção entre as freguesias, consoante a cor de cada um em relação ao Poder Central, diga-se, Poder Central, Presidência da Câmara. Quanto aos jornais, o jornal, eu não sei que jornal é esse, mas é privado, consoante a não é um órgão oficial da Câmara. Portanto, são os privados, consoante a que cá está, os teus amigos privados, mais uma vez, não souberam, não souberam aproveitar o seu dinheiro divulgando um jornal que trata dos assuntos diversos e só, e um caso, principalmente vendido à causa central do Presidente da Câmara. Se o jornal só vende a imagem do Presidente da Câmara e é de iniciativa privada, a culpa é de iniciativa privada. De qualquer maneira, a iniciativa privada está a pagar ao Poder Central para sair a administrar as nossas escolas, para sair a administrar em bem comum a ciência social, a educação, tudo isto que depende. É para isso que servem os nossos impostos. Cabe à Câmara Municipal fazer uma distribuição com equidade, com justiça, com interesse, ouvindo as populações, evidentemente, evidentemente, mas continuo, primeiro, pela voz do Presidente da Junta da Freguesia. Não entendo como é que é possível, não é possível eu ouvir um Presidente da Junta da Freguesia todos os dias aqui, constantemente, a caixar-se da Câmara. Não aceito como cidadão. Porque eu sei, efetivamente, que os cidadãos não estão organizados nem vão estar organizados em pré-fecho. Portanto, é tudo uma agurgia, é tudo uma falácia pensar que os cidadãos vão resolver coisa e alguma coisa. Isto não é uma anarquia, isto é um Estado de Direito e pagamos ao Estado e por isso mesmo é que nós, hoje em dia, dependemos do Estado porque não vamos de um dia para o outro mudar o sistema e cabe ao Estado distribuir o seu dinheiro que capta de todos os dias, faz a caixação dos nossos bolsos do dinheiro e, portanto, cabe ao Estado distribuí-lo, obviamente, em acordo com os Presidentes da Junta da Freguesia para os Presidentes da Junta da Freguesia poderem exercer os seus mandatos. E eu não acredito que 400 mil pessoas que se vão organizar de uma forma tão presente, tão justa, tão correta, principalmente que nós temos 4 em 4 anos de eleições. É para nós podermos ajuizar e julgar a quem mandatámos pelo voto para nos representar e para nos administrar. Se as pessoas quiserem continuar a conquistar... E aí tem que acontecer. O povo é soberano, não é? A decidir privada. A decidir privada obviamente aparece como consequência de um desenvolvimento que o Conselho tem em nome com o Estado organizado para desenvolver a economia, as finanças, a Associação Social, os empresários, tudo isto. O problema nisto. Debaixo do chapéu. O problema nisto. Porque senão, então onde é que caímos? Ou não. Então vamos pegar no Estado e vou vender... Não, e nessa altura vou pegar no Estado e vou vendê-lo aos serviços. O serviço é que tem dinheiro. Estamos a terminar e eu queria só dizer o seguinte. Eu defendo... Enquanto houver os lobbies das câmaras municipais, porque começámos, a Troika exigiu ao governo português para acabar com municípios, não foi para acabar com freguesias. Exatamente. Bem observado. Os lobbies das câmaras continuam a imperar porque são poucas as câmaras que conseguem trabalhar com as freguesias com novas competências. Mas o governo é que devia determinar as novas competências. Nós estamos próximos da população. Eu vejo o espelho cair e se aquela bocaria do espelho fosse da minha... É a legislação que veio da Assembleia da República. Se! Mas o governo pode mandar a lei para a Assembleia da República dizendo, a partir de agora, quem tem que colocar o espelho que cai é a junta, mas o problema é que câmaras começam a ficar desfalcadas de dinheiro. É que se nos vão entregar a sinalização, a toponímia, o arranjar de caminhos, isto e aquilo, e aquilo outro, não sei o quê, esse dinheiro sai das câmaras e vai para as juntas. E depois as câmaras têm... As câmaras, desde que existe o Mimito, não têm mais dinheiro do Mimito. Não, não é bem assim. Não é bem assim? Não, não é assim porque as câmaras têm passado um grande problema por causa das pessoas que não têm dinheiro para pagar o Mimito. Sabes que as pessoas não têm dinheiro, a última coisa que deixam é de pagar os impostos, porque têm que comprar o primeiro e têm que comprar o passe e não têm que ir trabalhar. E, portanto, neste momento, as câmaras estão a ser muito fustigadas com a falta de dinheiros do Mimito, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. Eu não quero dizer, mas a câmara, se entrar um ano ou há dois anos, tinha muitos milhões para receber de Mimito, que não há as pessoas, não pagam. É um problema. Não têm. E aí também, não têm. Aí também, acaba inclusive com a isenção de Mimito nos imobiliários que as câmaras enchiam-se de dinheiro. E esse dinheiro está aí para os offshores porque os imobiliários levam o dinheirinho todo daqui. Nós deixamos offshores, chamam-lhe paraíso fiscal. Porque existe um inferno fiscal. Exatamente. Portanto, aquilo que eu gostava era eu ter competências para ver um buraco na estrada onde passo todos os dias aberto, meses, e eu ter-me cada competência, derem-me a competência, para eu comprar numa bocaria de 20 quilos de uma lata e tapar o buraco. Mas para isso têm que ter dinheiro. Não querem. Porque querem é que a câmara seja ele a controlar os buracos todos. A sinalização vertical é uma competência da junta, mas ainda não está estabelecido porque o município ainda não nos deu essa competência. Porquê? Porque tem que nos dar o dinheiro, tem que nos dar os espelhos e a gente aplica. Não querem porque perdem o feudo de sinalização. E é isto que vai emperrar a saída à erosa das juntas para começarem a fazer um trabalho e para não dependermos da câmara. Eu gostaria de ter um minuto que deveria ser prévio e não foi. Mas pode ser depois. Pode ser depois. Portanto, era isto que, isto poderia, com a minha humildade, poderia ser aí um clique para a emancipação das freguesias. Mas isto faz com que depois o presidente da junta não tenha poder sobre os onze presidentes de junta. Percebes? Não sei se ia ser fantástico. Presidente da câmara. Nós estamos a acabar. No fim disto que eu vou dizer, voltamos ao termo conciliado para um minuto, uma coisa que não tem a ver com o programa, e queria lançar aqui um desafio para o próximo. Desta conversa há uma coisa, há um sumo que se tira. Falta a receita. Temos que aplicar a receita. E a minha proposta era que o próximo programa, o assunto fosse, se foi dito que o presidente de câmara vai às freguesias e anda a ver para aprender que não era cá, um assunto que se devia tocar de debater, na minha opinião, e proponho era, o que é que levam as pessoas a votar para presidente do seu concelho uma pessoa que sabem que não conhece o concelho do lado nenhum? Nem as pessoas. Nem as pessoas do concelho? Nem nada. O que é que leva? E como é que se pode evitar casos desses? Porque se um presidente de câmara tem que andar o primeiro ano ou metade do mandato tem que interar-se um concelho são dois anos pelo menos que são perdidos. O que é que leva a que isto aconteça? Esta é a proposta que eu faço se é a aceitar. Queria também dizer uma coisa, aproveitando este programa onde não participo na discussão, sou apenas uma tentativa falhada de moderador, queria dizer o seguinte. A Salei TV é um órgão de comunicação social registado desde 19 de fevereiro de 2009. Registado na ERE, que é a entidade para a reguladora de comunicação social. Antiga ERE. E é uma marca registada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. é, a Salei TV é um órgão de comunicação social. A Salei TV nunca é convidada para as presidências abertas. Nunca. A Salei TV quando recebe alguma coisa da Câmara é sempre no passado. O Sr. Presidente foi a... Aconteceu isto assim e assim. Nunca o Sr. Presidente vai. E agora cada um pense aquilo que quiser. Mas isto é um facto e não devia de acontecer. Porque depois a gente vê nos jornais desta região as fotografias do Sr. Presidente lá nos locais. Portanto, se uns são convocados os outros também devem ser. E antes deste Presidente nós éramos convocados. Porque há um blackout a ti próprio. Pois isso é um bocadão bem super. E agora o minuto do Guilherme que há um blackout. O meu minuto que eu queria era desde que foi feito o Festival do Porto de Futebol. Porque há um blackout. Exatamente. Exatamente. Nós fizemos uma emissão em direto do Festival do Pão de Saloio e eu queria aqui agradecer a presença da Saloio TV que contribuiu para levar a muitas pessoas o Festival do Pão de Saloio que foi que pelo aquilo que nós temos recebido de apoios das pessoas e demonstrações daquilo que foi foi um festival fantástico bonito e que teve milhares e milhares de pessoas a visitar e a comemorar aquela maneira como se fazia o Pão de Saloio como é que se trabalhava com as alfaias e com as ceifeiras e bolhadoras e isso tudo. Portanto manifestar o agradecimento a toda a população que Saloio e não só que nos foram visitar e foram inúmeros os apoios que eu recebi enquanto Presidente Junta pelo excelente evento que tivemos a felicidade de fazer. Queria também aproveitar porque vai ser feita no dia 9, 10, 11 e 12 de junho uma Feira Medieval na Terruja que penso que vai no seguimento do Festival do Pão de Saloio e da Feira do Fumeiro que vai ser uma Feira muito bonita e atraente e desde já convido os meus colegas de painel ainda para mais que o nosso amigo Nuno da Câmara Pereira poderá ir reviver os tempos feudais e da monarquia que vão ser revividos naquele evento e terei todo o gosto em que o senhor pudesse ir fardado de príncipe príncipe regente ou qualquer coisa eu também vou gostar Herdeiro Herdeiro do Trono uma coisa qualquer se quiseres ir arranjava-me aqueles tipo de robinho dos bosques com aquelas penas eu não me importava absolutamente nada de o fazer estou a brincar estou a brincar estou a brincar estou a brincar mas gostaria muito de vos ver lá não tive a honra de ver no Pão Saloio porque tiveste outros compromissos mas gostaria muito de estar numa Feira Medieval e de certeza que iria aprender muito contigo vai ser uma Feira cheia de surpresas medievais vai ter animações de rua teatro de rua mercadores e muitas outras coisas que eu não queria divulgar gastronomia variada tudo à época tudo à época medieval no recinto da Torruja 9, 10, 11 e 12 convido todos aqueles que quiseram na época medieval havia repúblicos também e hoje em dia não, mas espera aí mas você provoca mas provoca desde o princípio a provocar um problema isto não pode ser não, não pode ser não, eu queria uma ajuda boa o professor Ponce Leão tem que saber que a primeira Constituição foi em 1920 era a monarquia o Parlamento existe desde 1920 não existe desde 1974 e desde 1974 até 1910 foi república eu fui eu fui eu fui interrompido por este senhor mas aquilo que eu queria dizer e apelar a todos é que hoje foi votada foi reprovada uma lei no nosso Parlamento sobre a utilização de herbicidas com glifosato e foi reprovado foi reprovado eu gostaria eu gostaria muito de apelar a toda a gente que tivesse sensibilidade e ter algum cuidado sobre aquilo que se escreve nas redes sociais inclusive sobre a minha pessoa a aplicação de herbicidas não está proibida os produtos com glifosato não estão proibidos e eu exijo que as pessoas tenham o respeito como eu respeito aqueles que não concordam que se colocam herbicidas mas até prova em contrário eu como representante de uma freguesia e para conseguir debolar as ervas e não consigo mesmo aplicando em certos pontos e uma aplicação muito inferior daquela que eu que nós aplicávamos porque estamos a diminuir drasticamente a aplicação de herbicidas mas mesmo assim não conseguimos dublar o problema o flagelo das ervas ainda por mais as pessoas que reclamam deviam terem atenção a questão do tempo nós há pouco tempo fizemos uma série de ruas bastas na freguesia e a seguir tínhamos uma semana de chuva e hoje as ervas cresce que tivemos acabámos de cortar e daqui passado um mês está tudo mas temos que ter algum cuidado não há dinheiro não há dinheiro e mesmo aplicando algumas vezes herbicidas que estão dois meses ou três sem as ervas crescem mesmo assim nós não conseguimos no dia conselhão não há só o glifosato há só o glifosato neste momento não há só o glifosato o glifosato o que é o glifosato toda a gente faz o glifosato o glifosato é um herbicida sistémico não, não é é por contato desculpe o glifosato é um herbicida por contato deixou de ser sistémico logo não mas isso a mim não me importa a mim importa também que eu tenho protocolos que cumprir eu tenho que cumprir protocolos eu tenho que resolver essa situação e por conseguinte eu enquanto não for proibido enquanto a lei da república e a câmara de Sintra não proibirem a aplicação de produtos com glifosato porque a marca não interessa porque isso é uma marca comercial todos eles têm glifosato os atuais porque os outros todos foram proibidos e já não existem e este modelo por acaso é por contato mas isso não tem nada a ver com isso era só para fazer esta situação é um minuto não é? não, não era sobre isto sobre isto com certeza que eu fiz parte ainda faço parte da Associação Portuguesa de Agricultura Biológica e isto é um enfim há um eu não quero chamar um lobby mas quer dizer só em Portugal porque eu não conheço todos os países mas estas ervas podiam ser muito bem feitas de outra maneira que é aquilo que se chama corrija-me monda térmica ou seja queimar passar eu vi estes exemplos na altura em que discutíamos isto sobre as questões de despejar químicos nos passeios que é uma coisa extraordinária há um papelinho que se prende com um martelo num posto de eletricidade a dizer assim tal dia vamos envenenar a vossa rua isso é falso o que o senhor está a dizer é falso não é falso é falso porque o produto que é aplicado não é tóxico portanto não envenena pronto ok tudo bem então eu não queria ir na minha comida mas o seu engenheiro é que sabe seja como for a ideia é que isto falar assim tem que se provar pronto a ideia é tem que se provar então eu prove-te é que os sistemas sistémicos foram abolidos então posso lhe dizer que por exemplo a junta de freguesia do Parque das Nações não usa este armecido há vários meses com este uso pronto então a junta de freguesia do Parque das Nações que venha para a freguesia de São João e faça isso a ver como é que elas conseguem é muito fácil é muito fácil resolver isso nas freguesias que só têm que não têm bermas que não têm valetas que não têm todo o tipo porque é muito fácil resolver o problema das ervas Alexandre a monta a mecânica é muito fácil não é mas a monta é normal é muito fácil é que é por temperatura não é nada disso é de temperatura mas não é nada é preciso é dinheiro é preciso dinheiro então é preciso dinheiro então há uma solução para nos darem mas o Sr. Presidente diga-me lá quanto é que a junta de freguesia gasta por ano em herbicidas não não gastam muito porque a junta de freguesia de São João das Nações é muito pouco estou a dizer qual é o número só utiliza vamos à procura com este número alternativas não há alternativas não há alternativas então somos realmente um país não há alternativas Alexandre as coisas têm que ser ditas como deve ser nós temos 87 km² de área para intervir desses 87 km 80 km devem ser de áreas privadas que podem utilizar tudo o que é eu posso falar sejam sérios a discutir o problema eu posso falar simplesmente isto dos três o único que a engenheira agora me sou isso não quer dizer nada e o dos três o único que sabe vai dizer sou eu isso não quer dizer nada e então é o seguinte o glifossalto é um produto sistémico é a matéria ativa de vários produtos o arranque o vão duplo são os mais entre muitas são os nomes comerciais e o glifossalto é uma matéria ativa que entra pela para a receita das plantas através das folhas mas não vai a ver isso faz favor eu não interrompi não vai a ver isso e portanto e portanto e portanto continua a dizer continua a dizer afirmá-lo com conhecimento de causa com sabedoria o glifossalto é um faz favor é um produto sistémico não é o grupo o grupo de contacto o grupo de contacto é o gramapossalto portanto há diversas alternativas há diversas alternativas ao ser engenheiro por amor de Deus não me digam uma coisa dessas olha tu tens voz que agora são que tens não tens voz que agora são que tens a tua utiliza para aquilo que sabes não utiliza para aquilo que não sabes não venhas dizer não venhas dizer a mim não venhas dizer nem ensinar a minha profissão que eu não estou a dizer a tua não e estou a dizer estou a dizer aqui publicamente o glifossalto é um produto sistémico e o gramopossalto não precisa que não venhas dizer não sabes o que é vai aprender vai para a escola e vai aprender arranja-me eu estou-te a dizer que o glifossalto e afirmo e sei o que estou a dizer que o glifossalto é um produto sistémico e o gramopossalto é um produto de contacto não sabes vai aprender e não me chamas de meteoroso porque eu chamo de meteoroso a ti também então tens de me chamar de meteoroso porque tens aqui o teu esquizamento mas eu não sei que preciso estar aqui o glifossalto é um componente de todos os herbicidas pronto não, não sou mas isso não interessa não, mas é verdade mas isso não interessa está a dizer que não é o glifossalto o glifossalto sim ficamente isso é outra questão se não me deixarem falar e eu ia falar e antes de falar já estão a dizer que o glifossalto não é sistémico claro que é sistémico não sabem compreender e continuam a dizer há dois produtos para combater essenciais para combater as ervas o grupo de contacto queima a planta da parte aérea e deixa a raiz e outro que vem à raiz através da sua anceira são os produtos estérmicos no qual o grupo está considerado o glifossalto e então o gramaossalto por exemplo é para combater as ervas por contrato portanto e há outra coisa muito simples se querem matar as ervas também portanto eu para já há um grupo científico da ONU que diz que não está provado que cause cancro o glifossalto portanto eu defendo continuo a defender que se utilize obviamente com cuidado o glifossalto no combate às ervas que é a única forma efetiva de o fazer desta de uma forma mais económica mais pedida e mais perene a questão sequer há uma coisa é um produto que nós temos aí a dar com o pau e bem aproveitado era pôr sal 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 espalhar sal pelas ervas todas também não morre o glifossalto entra no terreno diluze e mata-te-lhe tudo e nunca mais durante um ano cresce porque o glifossalto vai-se mantendo vai-se mantendo portanto há muita forma expedita e biológica para combater as ervas todavia não há dúvida nenhuma que não há nada que o prove isto agora é uma moda há mais de 30 anos que nós combatemos as ervas com produtos estémicos e agora 30 anos depois descobrem que o leite faz mal às pessoas mas antigamente tu foste alimentado com leite não é? mas também está-te com leite enquanto mamei da tua mãe mas também da vaca não tu não me amaste leite não até a presteza assim não existe proteína a mais não é? mas pronto agora oito agora oito em pó mas capazes de eloquentemente como acabaste de falar desclarecer sobre os pesticidas sim os pesticidas? desclarecer? sim o que é que tu achas dos pesticidas? que é aplicado para a mosca nas árvores que é aplicado para o caracol é simples é preciso ter muito cuidado na forma de aplicarmos os pesticidas os insecticidas tudo isso porque temos as abelhas os insetos não repara o leão isso me preocupa muito e vou-te dizer mais se não fossem os insetos não havia vida pois exato são os insetos estes estes organismos pequeninos são eles que permitem que haja vida no planeta porque no dia que acabamos com os insetos deixe-me ver vida no planeta porque a polinização quero deixar bem claro quero deixar bem claro que eu não sou a favor nem contra a aplicação de herbicidas enquanto Presidente junto eu tenho que aplicá-los até que me resolvam o problema com certeza e que me digam assim a partir de hoje faz isto e é para o bem da natureza eu estou a favor da aplicação do glifosato agora não podemos é aplicar glifosato com certeza nos leitos dos rios é preciso de cuidar não, não no nosso caso é só as verbas e valetas eu sei estamos a falar de um metro eu sei e na valeta eu sei mas arranja-me uma solução que eu paro diretamente com os leitos de ponta para tudo nós somos sempre a reta pronúncia e de repente aparece um iluminado e vamos matar o mal pela raiz não temos que utilizar a técnica e a química que temos à nossa disposição e aplicá-la convenientemente convenientemente há procedimentos há procedimentos há para ir espera aí há procedimentos há procedimentos mas deixe-me acabar há procedimentos para aplicar determinados pesticidas em determinadas circunstâncias os chamados intervalos de segurança tudo isto é importante na forma como se aplica e aqueles políticos que estão ali na Assembleia da República não percebem nada caroço do problema e portanto aparece de repente o Ministro da Agricultura não percebe nada disso também não é o caso deste até percebe mais algumas coisas de repente descobriu o ovo de Colombo as coisas têm de ser estudadas com profundidade e com conhecimento de causa e com o tempo estudarmos as questões o que está amontando e a justante do problema de facto o homem hoje disponibilizou pôs à sua disposição da sociedade determinados determinados produtos de origem química ou não para podermos utilizar a nosso favor temos que fazer a utilização tal e qual como vais fumar lá fora hoje em dia e continuas a poder fumar e noutra sociedade já não se fuma também podemos arranjar soluções para aplicarmos as pescidas sem prejudicar a natureza por isso mesmo e não é sem crer que o Partido Comunista Português estou a ver o saber agora não é o partido português mais ligado à agricultura desde sempre saberá com certeza defender as suas razões para defender a continuação da aplicação da matéria matéria ativa glifos para terminar vamos deixar o Alexandre dizer o que é que vai ser as alternativas para as ervas específicas é a questão técnica e o sal será o mais lógico então já há uma coisa pelo menos em comum o sal isso é desde sempre quer dizer mas eu não sou técnico portanto não quero não quero entrar nesse o que eu queria saber era se se é verdade ou não ou está quase a ser verdade enfim estar-se a estudar se o esofato faz realmente mal à saúde diretamente porque ele depois é degradado pela natureza para o fim dos momentos só para explicar agora para eu ter um encontro é que inclusivamente estes tipos confundem tudo porque uma coisa é a aplicação do infosato no bananal fica residual e a banana vai crescer também com o clifosato e depois fazem plantas é o que se faz no mundo e fazem hoje em dia bananas geneticamente modificadas bananeiras para serem resistentes ao clifosato isto é que é o problema é que o clifosato depois vamos mamá-lo através da banana que estamos a comer o que o Ponce Leão está a falar é outra coisa completamente diferente é a aplicação de bestecidas em terrenos que não se utilizam para a agricultura é para passar portanto não faz mal nenhum a não ser que passe ali um rio e que leve as águas para outro caminho porque o clifosato não vai chegar com certeza ao liso ao friático com certeza que não tudo isto se pode fazer com a devida coerciência com o devido cuidado por isso mesmo é que hoje em dia há especialistas em economia em finanças em medicina e engenharia agronómica e há por aí especialistas em tudo e mais alguma coisa não usa sobre a falsidade para a secagem dos cereais em todo o mundo mas há aqui um pormenor em que é a questão da monitorização é só isso como cliente deveria tornar lá em casa consumidora o que gostava de saber é se o Estado tem nas suas milhões de competências que são atrapalhantes para a sociedade se pelo menos esta que não era atrapalhante se tem ou seja tenham cuidado de entender que esta coisa do risofato foi foi preciso mandar as amostras da urina das pessoas para um laboratório nos Estados Unidos porque em Portugal não havia não havia e as pessoas bebiam um glifosato? não, não, não não é nada disso não, não bebiam um glifosato ele chega e como é que tu sabes se está no teu organismo através das tuas esquecências e uma delas é o xixi portanto as pessoas tiveram que fazer os testes da urina para saber se o risofato estava em si estava em nós e 100% tinha mas foi preciso mandar para os Estados Unidos quer dizer que Portugal não estou a dizer que não há competência técnica dos técnicos o que não há é a necessidade não foi pedido regularmente para que este este produto que há tantos anos pelos vistos é despejado em cima de nós esteja a ser não, não, não é isso eu sei o que estou a dizer esteja a ser monitorizado portanto a minha primeira pergunta é saber se existe monitorização e se o Estado neste caso será uma competência real do Estado de Saúde Pública saber se a água que chega à minha torneira e os alimentos que eu tomo que eu como que eu compro se estão de algum modo contaminados não é contaminados porque isto não é contaminante isto é um produto que ajuda na produção é preciso também dizer que ao fim de dois meses metade do glisofato no solo é transformado em AMPA ácido aminometilfosfónico que também é tóxico portanto o glisofato é uma forma agora a mim o que me preocupa é esta falta de monitorização ou seja eu preciso saber como cliente porque isso não se vê o glisofato olha estou aqui não é cor não é amarelo não é azul é preciso saber nos milhentas coisas se há alguém que monitoriza porque isto agora é o escândalo porque é cancerígeno mas há milhentas coisas que nós tomamos que são cancerígenas tem a ver com a concentração e pelos vistos são mil e seiscentas toneladas de glisofato que são despejadas na nossa agricultura posso só dizer mais uma coisa que não tem a ver com glisofato se me permites é digamos assim a minha esteticamente eu fiquei muito impressionado com as imagens do Tunel do Marão para aqueles que não sabem o Tunel do Marão é o pedaço de túnel mais caro da Península Ibérica custou 14 milhões de euros por quilômetro e gostava de agradecer ao anterior governo que conseguiu poupar 800 milhões de euros na renegociação do Tunel do Marão era só isto estivemos aqui a discutir esta questão que está muito na ordem do dia que é enfim os produtos químicos foram a fazer a monda a monda e também com as ervas e acho que a conclusão a monda química a monda química porque a monda química e a monda manual exatamente a conclusão que podemos chegar é que se calhar tem que continuar não há alternativa o engenheiro agrónomo aqui de serviço diz que é preciso fazer e que não há grande problema e o Alexandre diz que ok mas vamos controlar e tal para ver se a coisa se o perigo aumenta ou diminui se calhar a grande maneira de fechar este programa era recordar um velho slogan que víamos na RTP ainda a preto e branco e que era a família Prudêncio guarda os pesticidas com cuidado e aí